A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a criação de delegacias especializadas em crimes rurais. O deputado Lúcio Moschini, que recomendou a aprovação, chama atenção para o fato de que não haverá aumento de despesa com a criação destas unidades policiais. Nós temos o meio rural afastado dos centros das cidades e lá realmente acontece violência. Não só com roubo, mas também com invasão de terra, com disparo de arma de fogo, com brigas, com desavenças. Tudo isso é violência no campo. E essas delegacias especializadas têm um foco, têm um nicho. E qual é esse foco? A violência rural. Assim como tem a Delegacia de Combate aos Entorpecentes, a Delegacia da Mulher, nós entendemos que tem que ter uma área da Polícia Judiciária especializada no combate ao crime rural também. Esse recurso já está inserido na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele é uma atividade da Polícia Judiciária. Nós não estamos aumentando despesas. A iniciativa do Parlamento conta com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura. A CNA já se ocupa da criminalidade no campo há três anos. Segundo a instituição, apenas nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, já foram registrados 71 mil roubos e furtos entre 2017 e 2018. O secretário executivo da CNA enfatiza que é preciso encarar os crimes na área rural de forma diferente. Eu não posso pensar em ronda ostensiva num estado como Mato Grosso, por exemplo, na área rural. É inviável isso. Então, as políticas públicas que a CNA defende para a segurança no crime rural, da criminalidade rural, elas têm que ser específicas para esse problema. Tem muitos casos de violência, tem casos de furto, tem casos de roubo com emprego de violência que acabam desencadeando em morte, latrocínio. Então, é uma situação muito delicada e que a gente usa o poder político da CNA. A CNA, enquanto um ator formulador de políticas públicas para o agro, usa o nosso peso institucional para tentar cobrar e propor soluções ao governo federal. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e ainda será apreciado pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania.